Deixa eu mostrar pra vocês bem rapidinho a minha família, tem um bannerzinho da minha família aí Tá aí gente, minha turminha, eu sou casado, como eu falei, né, há 29 anos, tenho 4 filhos Do lado de lá tá o meu genro, casado com a minha filhinha Bianca, é das mulheres a mais nova Eles são pastores de jovens na nossa igreja, uma bênção, estamos muito felizes que eles têm feito um trabalho muito lindo A minha princesa, Maísa, mais velha, todas as duas são formadas e pastoras Maísa foi convidada por uma pastora da Itália, não sei se conhece a Roslyn, da Sabaoth É, a maior igreja da Itália, convidou ela pra ir pra lá, ela trabalhando com missões Nesse tempo que ela tá lá, pregou em alguns lugares na Europa e foi fazer serviço humanitário Levar remédio, comida e pregar o evangelho duas vezes no meio da guerra na Ucrânia A mamãe quase morre do coração, né, porque ela chegou a evangelizar pessoas num dia e no outro dia as pessoas estavam mortas Chegou a ir em lugares que depois foram bombardeados Mas ela foi lá duas vezes, falou, pai eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir E Deus vai me guardar e em nome de Jesus, se acontecer alguma coisa eu vou pro céu Falei, então vai, né, a mãe, você é louco, deixa a menina aí servir a Jesus A gente entrega pra Jesus, depois tem que confiar, né Então ela foi lá, tá lá trabalhando, pode voltar por favor o bonezinho Depois da Maísa, aí tem eu, tem a minha esposa, o Ricardo Filho é casado com a minha norinha Eles que administram o Ministério Família de Sucesso E o meu caçulinha Josué, firme e forte no videogame Joga videogame direitinho, é uma benção Gente, o nosso trabalho principal é com família Nosso chamado principal é família, então o nosso site é familiadeucesso.com Nossa rede social mais forte é o Instagram E no canal do Youtube, o último vídeo que eu postei Foi um podcast com o pastor Luciano Subirá falando sobre divórcio e novo casamento Então, tem muito conteúdo gratuito lá, pra atender e pra servir vocês, tá bom? Hoje, graças a Deus, o pastor Marcos Salles me deu liberdade Pra não trazer uma mensagem específica de família Eu tive no encontro de casais de vocês E eu creio que é de Deus, porque eu já tava sentindo no coração sobre essa mensagem aqui Que eu tenho, assim, muita convicção que é uma agenda que não tava 100% no meu plano, nem do pastor Mas tava na agenda de Deus, e eu creio que vai ser benção Amém, gente? Mas, pra você não ficar sem nada de família Quem, quando terminar a reunião, na livraria Eu não sei nem onde é que fica a livraria Aqui do lado, vai tá lá os livros Deixa eu ver, quem aqui não é casado? Solteiro, levanta a mão bem alto, quem é solteiro? Levanta alto, de repente alguém te acha hoje Pronto, quem é solteiro? Tem gente fazendo assim Galera que não casou ainda, não saia daqui sem levar esse livro Como saber quem é a pessoa certa pra eu me casar Esse livrinho vai livrar você de casar com o endemoniado ou endemoniada E vai livrar você, papai e mamãe, de ter um gerro, uma nora, gadarena ou gadarena, tá? Então, esse livro aqui Pensa num livrinho que faz namoro e noivado acabar, aleluia Pastor, mas meu casamento é mês que vem, dá tempo E quem casou, não leia esse livro Não pode, já casou, já era Casamento, cinco estrelas Quem é casado aqui, se você for ser avaliado no seu casamento, como avalia um hotel Quantas estrelas tem o seu casamento? Uma, duas, três Esse livro vai fazer o seu casamento virar um casamento de cinco estrelas Papai e mamãe, de filhos pequenos e adolescentes Meus filhos me tiram do sério E agora o que eu faço, pastor? Meu Deus, pastor, meu filho Não quer, minha filha tá desobediente Não quer comer legume e verdura Não quer ir pra igreja Eu não quero ter problema na adolescência Esse aqui é o livro pra você ler, papai e mamãe A gente trabalha com casais e família há mais de 25 anos E lançamos esse livro aqui porque identificamos os seis piores inimigos da família Como eles entram, como eles agem e como vencê-los Tem alguém na sua casa que gasta demais? Pra onde está indo o seu dinheiro? Sobre administração financeira, sair da dívida e prosperar Tem outros livros, a gente tem mais de 11 temas Lá tem pix, cartão, parcela Não tem muitos livros, porque eu tava em outra agenda Mas tem alguns lá Se você quiser algo sobre família, vai estar lá Gente, vamos abrir a nossa Bíblia hoje Ou conectar a Bíblia em Daniel, capítulo 10 Versos 12 e 13 Daniel, capítulo 10 Versos 12 e 13 Aonde a Bíblia diz assim Então me diz Não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te Perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras é que eu vim Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu Por 21 dias Porém Miguel, um dos primeiros príncipes veio para me ajudar E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia Eu quero falar hoje com vocês sobre o tema Chega de esperar Gente Já percebeu que quando o assunto é do nosso interesse A gente quer que seja rápido Não tem ninguém na terra que quando é do interesse dele Ele quer que as coisas demorem Eu nunca vi uma pessoa dizer assim Ah, vamos para um restaurante E dizer assim Tomara que esteja cheio E que a gente fique lá esperando Nunca vi alguém entrar no banco torcendo para ter fila Nunca vi alguém chegar no hospital para ser atendido Tomara que esteja lotado A gente sempre quer que as coisas para nós sejam muito rápidas Até as pessoas que são lentas Você sabe que toda família tem um que é acelerado demais E uns que são lentos demais Lá em casa eu sou acelerado Hoje eu estou mais velho, estou mais tranquilo Mas ainda sou acelerado Eu falo para minha esposa Se o ser humano cabe quatro pilhas Deus colocou bateria Deus colocou oito em mim E uma pilha só na minha esposa Pensa numa mulher tranquila Pensa numa mulher calma Às vezes a gente está atrasado Num voo Aconteceu alguma coisa Nacional, internacional Uma ilha corre A gente tem que correr para o avião Ela chega a fazer assim E aí ela volta a andar normal Eu acreditando que ela ia acelerar Mas não acelera não, irmão É tranquila É devagar Meu Deus do céu Tem alguém que é acelerado Deixa eu ver quem é acelerado aqui E quem é a galera que assume que é mais lenta Pois é, a minha esposa Irmão, eu lembro de uma situação Quando a minha filha mais velha nasceu A Maíla fez cesárea E a Maíla além de lenta Ela é bem assim, né Bem frágil Mulherzinha mesmo Graças a Deus E aí muita recomendação Para não abrir o ponto e tal Eu tinha 20 anos de idade Meu Deus do céu Eu era 200 por hora Gurinhado, né Eu não podia tomar café O dos médicos falavam Toma maracujá Toma qualquer coisa Se acalmar Erva doce Meu irmão Quando a gente sai do terceiro dia Que ela tem alta Minha sogra pega a Maísa no colo Eu cheio de sacola E a gente vai num corredor do hospital Que era mais ou menos Esse puta aqui, ó O corredor Que depois virava Para subir o corredor Para sair E a gente sai do quarto E a minha mulher Meia encurvada Pega no corrimão E diante de Deus Ela sai assim, ó Eu não podia falar nada Que ela estava operada Meu irmão Com a sacola aqui Minha sogra segurando a Maísa E eu pensando assim Meu Deus do céu Vai ser uma viagem Para Goiânia isso aqui, ué Não vai chegar nunca Vai ser uma hora e meia De viagem isso aqui Não vai chegar E eu assim Passando mal, né Mas ela está operada E tal E a gente todo mundo aqui Devagarzinho E ela aqui Meu irmão E a gente chegando Perto de virar para o corredor Tinha gente dos quartos E tal Do hospital Uma mãe Com a criança aqui Andando para lá e para cá Eu sou um cara meio fechado Eu não puxo assunto Com quem eu não conheço E tal Mas a gente estava indo tão devagar Que a gente ficou tanto tempo Perto da mulher Que eu falei para ela assim Boa tarde Era tipo meio dia, né A alta Boa tarde Ela, boa tarde Eu falei É sua filha É filha de alguém Não é minha Ah, eu falei Então foi parto normal Ela falou Não, cesárea Falei Bairla Pelo amor de Deus Larga esse corrimão E anda criatura Acelera Porque a mulher Nem está de alta Está para lá e para cá Com o filho E você me fez ficar Quarenta minutos aqui Nessa velocidade Mas sabe o que é engraçado? O engraçado é que Essa criatura tranquila Quando é para ela Ela quer que seja rápido Então se alguém é lento Nossa, mas está devagar, hein Meu Deus Que atendimento lento Ricardinho, anda logo Para o meu filho Aí eu fico olhando Pensando Gente, ela não deveria imaginar Que no planeta No universo dela Tudo é lento Não Mas se é do nosso interesse A gente quer que seja Rápido Agora posso falar uma verdade Para vocês, irmãos? As coisas do reino de Deus Na maioria das vezes Demora Você vai plantar uma semente E pode colher no outro dia Pode colher imediatamente Mas na maioria das vezes Você vai ver que você plantou uma manga E que vai demorar uns cinco anos Para dar manga O segredo é o seguinte É que quando dá manga Dá muita manga Você come manga Você dá manga para os outros Você joga manga na cabeça dos outros E a manga não acaba O segredo que você vai perceber Jesus Trinta anos para começar o ministério Moisés Quarenta anos para começar o ministério Você vai ver a cura de um é dezoito anos José é vinte e cinco anos Você vai vendo que as coisas Eu estou vivendo coisas na minha vida Que eu recebi a promessa Trinta, vinte e cinco Vinte anos atrás Então essa palavra que é ensinada De perseverança De não desistir De esperar É uma verdade Muitas coisas E a maioria delas Elas vão demorar E você vai ter que ter paciência e esperar Contudo Nem tudo é demorado E Deus me deu uma palavra Tem poucos meses atrás Muito Para mim foi uma revelação Para mim foi estrondoso na minha vida Estrondoso na minha alma Estrondoso na minha igreja Eu comecei a ver um resultado na minha vida Um resultado na igreja E eu creio que essa palavra Ela é de Deus para essa igreja E para vocês hoje Em nome de Jesus Agora antes de eu trazer para você Aquilo que para mim foi uma novidade Eu nunca tinha visto ninguém pregar Nem ouvir nada sobre isso Antes de falar sobre isso Eu quero falar para vocês rapidinho Um processo para chegar lá De coisas que você já ouviu E eu quero só lembrar Só a parte final É que essa parte Que talvez Como foi para mim Para você Seja algo novo E eu creio que Creio de coração Você vai ver Que tem muita coisa Para acontecer No final desse culto Na sua vida E que Eu já declaro Esse altar aqui Irmãos Vai se encher De testemunhos Depois dessa noite Então a primeira coisa Que eu aprendo Com essa história do Daniel Irmãos É que a gente tem que orar E jejuar Então Você vai ver Que a igreja Ela muda de 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 fazer as coisas Não tinha bateria Agora tem Não tinha Nenhuma igreja era preta Agora é Não tinha jogo de luz Agora tem As vezes vamos trabalhar Com um grupo pequeno De um jeito As vezes vai ser Uma igreja com propósito E tal Mas deixa eu falar Uma coisa para vocês Que não mudou E nunca pode mudar Os fundamentos do evangelho E os princípios da palavra O que que são princípios Por exemplo Jejum Oração Leitura bíblica Santidade Contribuição Louvor e adoração Isso é fundamento Agora dos fundamentos Se você perguntasse Para mim Pastor Na sua experiência De mais de 30 anos De cristão Qual seria O fundamento Mais importante Dos fundamentos Eu apostaria E eu tenho quase certeza Que é esse mesmo Pela resistência Que eu vejo Do inferno Que o mais importante É a oração Porque é incrível Irmão Você vai ler bíblia Tem uma resistência maligna Você vai adorar Tem uma resistência maligna Você vai contribuir Tem uma resistência maligna Mas quando você fala Que vai orar Parece que o inferno inteiro Se levanta Para você não orar Não ter vida de oração Então aquela coisa Do cristão parar Como a bíblia diz Entrar no quarto Fechar a porta Ter um tempo com o pai Que ouve em secreto Que recompensa Aquele negócio De desligar celular Falar Eu vou ficar agora Com Deus Sabe Não é a oração Gente Que é vida no espírito Vida no espírito É importantíssima Você acorda orando Você está dirigindo Você está falando em línguas Você está fazendo alguma coisa Você está profetizando Isso é uma vida no espírito Em conexão Estou falando daquele momento Que você para para orar Que você desliga tudo Que seja dez minutos Quinze minutos Entra no teu quarto Fecha a porta Para Momento sozinho Com Deus Lugar secreto Essa decisão de oração Irmãos É incrível Você fala assim Eu vou passar A partir de hoje Todos os dias Por exemplo De meio dia A meio dia e meia Eu vou parar tudo Desligar tudo E vou orar Quem já tentou fazer isso Ou quem faz isso Sabe do que eu estou falando O gato começa a miaar O cachorro começa a latir O menino começa a gritar A gente cai Corta o dedo O marido liga A mulher liga O patrão liga O telefone toca A luz acaba Meu irmão É um negócio Dá dor Dá sono Dói as costas Aí você começa a orar Olha se isso aqui não acontece Porque é espiritual É espiritual Você começa a orar Você começa a lembrar Tudo que você tem para fazer Tudo Meu Deus eu não mandei Aquela mensagem Tem que mandar aquela mensagem Aí você começa a interromper A oração para mandar mensagem E vai Sabe o que eu fiz Há anos atrás Quando eu descobri isso Eu botei um papel e uma caneta Porque eu falei O diabo fica me lembrando As coisas Não é minha memória Isso é o capeta Só pode ser o demônio Porque eu vou orar Eu lembro tudo Que eu não fiz Há três anos atrás Que eu tenho que fazer Para três anos para frente Aí eu começava a orar Satanás vinha Ó você não ligou para fulano Aí eu opa Ligar para o João Anotava Senhor Eu só consigo orar andando Eu não consigo orar parado É a maioria das vezes Então estou aqui orando Daqui a pouco Irmão se o diabo me lembrar As três coisas Eu até agradecia Falou obrigado E porque ele vai lembrando Ele vai atrapalhando Ele vai criando situação Porque ele sabe Porque ele sabe que se você começar A ter uma vida de oração Tudo na sua vida E ao seu redor muda Tudo muda Tudo muda Então ele quer impedir Que a gente tenha uma vida de oração Para mim esse é O mais importante de todos E o milagre do Daniel passou Por quê? Aconteceu por quê? Porque ele estava Orando Ele tirou 21 dias Para orar e buscar a Deus Eu estava lendo a Biografia do Evan Roberts E ele passou uma situação Muito interessante Porque ele diz Que ele pediu Para ninguém interromper ele No momento de oração dele Nada Ninguém Jamais Me interrompa E anos Ninguém interrompeu Um dia A secretária dele Foi lá e bateu na porta E aí ele No meio da oração Falou É Aí abriu a porta Ele abriu a porta O que foi? Assustado Porque ninguém interrompia ele Na hora da oração A mulher disse assim Olha senhor Evas Me perdoe Eu não posso interromper Mas acabou de entrar aqui Quer conversar com o senhor A rainha da Inglaterra Ele falou Minha filha Diga para a rainha da Inglaterra Que eu estou em audiência Com o rei dos reis E quando eu terminar Se ela puder esperar Eu atendo ela Se entendeu O nível de compromisso Com a oração Nem a rainha da Inglaterra Nem o Bolsonaro Nem o Lula Nem ninguém Impede você de orar É um compromisso sério Com a oração Quem entendeu Diga amém Segunda coisa Que é difícil Para nós irmãos É jejuar Já não é porque É um fundamento Que Satanás resiste muito É porque a gente gosta De comer mesmo Né Especialmente brasileiro Especialmente crente Quem já viajou Para alguns lugares do mundo Sabe que tem duas nações Que comem muito É italiano E brasileiro Você já viu Que a gente come A gente almoça Falando da janta irmão Já viu isso A gente Quem me chamou a atenção Disse que foi um europeu Toda vez que vocês estão comendo Vocês estão falando Da próxima refeição Parece que vocês passaram fome Está comendo e dizendo O que a gente vai jantar hoje É incrível A gente fala de comida Gosta de comida Brasileiro é um dos únicos lugares Do mundo Que a gente come Parecendo doido Porque você chega Na Europa por exemplo Tem lá Uma carne Um carboidrato Uma salada Ou é batata Ou é purê Ou é macarrão Ou é arroz A gente põe Arroz Batata Macarrão Farofa Frango Carne Peixe Porco Meu Deus A gente põe tudo No mesmo lugar A pessoa come uma carne Duas carnes Três carnes O arroz O feijão A salada A gente não põe a salada primeiro Já vai pôr na salada Vai pôr na comida junto E vai comendo E vai comendo E vai comendo E isso piora aonde? Crente Parece que a gente não pode beber Não pode se drogar Aí a gente desconta na comida Vamos comer Vamos comer Acaba o culto Onde é que a gente vai comer Já está pensando em comer E fala em comer Comer, comer, comer E é bolo É pizza É cachorro quente E vamos comer E vamos comer E vamos comer E o que aconteceu? O povo não jejua mais Acabou o jejum, irmão Aí sabe o que inventaram? Inventaram o seguinte Eu estou jejuando Estou jejuando o que, irmão? Doce O que? Eu estou de jejum de doce Sete dias Eu não vou comer nada de doce E você está jejuando o que? Instagram Está jejuando o que? Videogame Está jejuando o que? Pão Posso falar a verdade para vocês? Isso não é jejum Isso é propósito Que Deus abençoa Que Deus fique feliz Que Deus honra Nossa, pastor Sou apaixonado por café E eu quero fazer um sacrifício De ficar 21 dias sem café Para Deus abençoar Amém Mas não é jejum O que é jejum, pastor? É não comer, irmão A palavra jejum Significa Não Comer Eu estou falando para vocês Diante de Deus Eu ouço isso Ah não, pastor Eu não vou jejuar Porque quando eu jejuo Me dá uma fome Aí eu falo Sério? Normalmente Quem não come Sente fome mesmo Outra que fala Pastor Quando eu não como Me dá uma Tudo de cabeça Aí eu falo Você sabe o que está acontecendo Com você? A gente está Intoxicado De tanta porcaria Que come É tanto refrigerante É tanto açúcar É tanto carboidrato Que quando você jejua Além de um bem espiritual Você está fazendo um bem Para o seu corpo É uma faxina Que o corpo começa a fazer Quando ela começa A fazer essa faxina A toxina sobe E dá dor de cabeça Vai ter dor de cabeça mesmo Aí eu pergunto O milagre que você quer A bênção que você quer Vale essa dor de cabeça? Vale Então tenha dor de cabeça Então fique com fome Outra coisa A galera que está dizendo Que ficar sem doce Sem pão é jejum Vamos evoluir um pouquinho Você vai jejuar o que? Vou jejuar o café da manhã Acorda dez e meia Para almoçar meio dia Estou jejuando o café da manhã Vou comer nada de manhã Irmãos Na Bíblia O jejum Ele tinha no mínimo Vinte e quatro horas No mínimo Qualquer jejum bíblico Começava às dezoito horas De um dia E ia até às dezoito horas Do outro dia Não comia nada E dizia Deus estou colocando Esse propósito Na tua presença E o que o jejum faz Pastor? Acelera processos Derruba demônios Como a gente vê aqui O jejum A Bíblia diz Que tem um tipo de demônio Um tipo de guerra Um tipo de luta Que só vai ser vencido Com jejum e Oração Então jejue Pelo seu casamento Jejue pela sua família Jejue pelas suas finanças Jejue por aquilo Que você quer Que aconteça Que a resistência caia Que o milagre venha Nós temos que ser pessoas Que vivem as práticas Do jejum E da oração Quem entendeu Diga amém Então ele orou E jejuou Quem quer ser abençoado Quem quer milagre Tem que aprender isso Segunda e penúltima coisa Eu vejo nessa história aqui Irmãos Que Deus Obviamente Mas eu quero dizer Por que que eu vou falar isso Ouve e responde a oração O pastor Mas por que que você está falando Uma coisa que todo mundo Já sabe que é óbvio Deixa eu te explicar uma coisa Eu cresci sabendo Que Deus ouve e responde a oração Desde que eu me converti Lá na minha juventude Você sabe disso Mas sabe quando tem um dia Que você enxerga diferente Sabe quando tem um dia Que a gente fala A ficha Caiu Aconteceu isso comigo Eu e essa garota aqui Estávamos num hotel A gente viaja muito E a Maíla é bem profética Vou até no final pedir pela oração A Maíla é profética A Maíla é ungida A Maíla está conectada no céu A minha esposa é Ela vê as coisas Vê anjo Vê Jesus E pererei parará Eu não vejo nada Nada, meu irmão Mas também quem vê Jesus Vê demônio E a gente viaja E de tempos em tempos Ela vê as coisas Sente as coisas A gente fez uma viagem Uma vez para Amsterdã Ela só via demônio Eu via tudo lindo Na Grécia Ela e o JB Não queriam sair do quarto Eu achei tudo Beleza pura Não tem problema nenhum Um dia estamos pregando Não sei aonde No Brasil Estamos lá no hotel Daqui a pouco De madrugada A gente cansado Ela me cutuca Amor Amor Acordei Amor Tem um demônio aqui no quarto Eu falei Gente Por que você não repreende O demônio Ué O satanás Vem te oprimir E você me oprime O satanás Não vem falar comigo Falou foi com você Ué Você repreende ele Não, não Você tem mais autoridade Você que é o sacerdote Irmão Do jeito que eu estava deitado Eu abracei ela aqui Para que ela estava Comer assim E eu falei Satanás Eu te repreendo Em nome de Jesus Mas eu estava morto Eu fiz uma oração De cinco segundos Está repreendido Manda anjo Arranca esse demônio daqui Senhor em nome de Jesus Amém E dormi de novo Enquanto foi no outro dia Eu fui no banheiro E aí eu estou lá Escovando o dente e tal Ela lá da cama Fala assim Amor do céu Você orou E na mesma hora O diabo saiu E o ambiente ficou limpo Aí eu Ah legal Mas nessa hora Deus falou comigo E eu não vou falar O que ele falou No meu ouvido Sabe aquela impressão No espírito Eu vou tentar traduzir Para você O que eu ouvi As palavras Sem te entender aqui É como se Deus Fasse assim comigo Você viu que oração Que você fez ontem Foi uma oração Meia boca Eu falei Eu estava muito cansado E eu nem estava vendo Demônio nenhum Que estava vendo Era ela Então eu repreendi Porque ela me pediu E eu orei Cinco, dez segundos Você não parou Levantou Orou Repreendeu Amém Eu creio Em nome de Jesus Eu falei É Aí ele falou E você viu Que mesmo assim O diabo saiu Irmãos Nessa hora Eu queria Eu queria Eu queria tentar Eu queria que você Conseguisse sentir O que tem dentro de mim Um negócio Um negócio explodiu Acontece É real A gente fala E realmente A guerra A guerra acontece A guerra acontece A vitória é nossa Pelo nome Pelo sangue Do cordeiro Por isso que o anjo Já apareceu Para ele Dizendo assim Daniel Homem muito amado O Senhor Ouviu A sua oração Do primeiro Minha visão Eu creio Começou De casar Com aquela mulher Com aquela mulher ali Ou com aquele homem Aí Deus fala assim É ele mesmo Sim O que ele pode dizer Para nós Espera É ele É ela Eu tenho isso Para você Mas é para você Não é a hora Ou ele pode dizer O que Não Não é isso Que eu tenho Para você Não é para mexer Com isso Respostas de Deus Sim Espera E não Por que Que a maioria Das respostas de Deus É espera Porque a gente Não está preparado Muitas vezes Para ser abençoado É tipo Você tem 15 anos Quer um carro Deus tem o carro Para te dar Você quer o carro Ele está dizendo Espera você ter 18 Espera você tirar a carteira Então irmão Quando Deus falar não É o que É não Deus disse não Para você Cai fora Porque se você entrar nisso Vai ser ruim Para você A vontade de Deus É boa Agradável É perfeita Saiu da vontade de Deus É desagradável É imperfeito É ruim Não insista Se Deus disse não Se Deus disse Espera criatura Espera Porque se alguma coisa Nascer antes da hora É ruim Você que é Mamãe hoje Que teve grávida Tem uma época da gravidez Você fica louca Para o neném nascer Que você quer ver Que está agoniada Não dorme direito Empurra a bexiga Mas na verdade Você sabe Que se ele sair Antes da hora Vai ser ruim Por quê? Porque se o bebê Nascer antes da hora Ou ele vai morrer Ou ele vai dar trabalho Vai para a incubadora Tem que ficar dias no hospital É bênção Criança É É bênção Neném É Quando ele nasce Na hora certa Então Então Eu tenho feito Uma oração Há muitos anos Diferente Da maioria das pessoas Vê se faz sentido Para você O que eu vou te falar Eu digo para Deus Assim Deus Porque eu fico Observando o que acontece Vocês lembram Daquele texto Lá nas epístolas Lá no finalzinho De João Eu não lembro qual Se é a primeira Se a primeira ou a terceira João Mas tem um texto Lá que diz assim Que você seja próspero Como próspera É a tua Alma O que que esse texto Está dizendo Que você tenha Por fora O que primeiro Você conquistou Dentro E eu digo Para Deus Irmãos De todo O meu coração Repito aqui No altar Diante dele Eu não quero Queridos Nada Se eu não estou Preparado para receber Não quero Se eu não tenho Capacidade De ter uma igreja De 5 mil membros Eu não quero Eu fico com mil Se eu não dou conta De administrar 100 mil reais Na minha igreja Ou na minha vida pessoal Eu não quero Porque você pode Ser uma Hilux Que é um carrão Que tem uma caçamba enorme Mas se eu colocar Na sua Hilux Um container De navio Vai arrear A Hilux Vai estourar A suspensão Da Hilux Porque a Hilux Tem um limite De capacidade A oração Que eu creio Que nós devemos fazer Não é Deus Me encha de bênção É Deus Me capacita A receber as bênçãos Me aumenta Interiormente Para receber as bênçãos Sabe por quê? Porque se a gente Começa a receber coisa Que a gente não está preparado A gente pode se vender Se corromper Cair Se embriagar E eu não quero Eu não quero Então eu digo Deus Me dá condição De ser uma locomotiva Encher atrás De vagão De container Para eu poder Levar minhas bênçãos Mas enquanto eu for Uma Hilux Não me dê Mais do que uma Hilux Suporta Se o senhor me tornar Uma Scania Não me dê mais Que uma Scania Suporta Se o senhor me tornar Um navio Não me dê mais Eu quero Primeiro Prosperar por dentro Para depois Prosperar por fora Eu quero ter condições Interior De administrar aquilo Sem envergonhar O teu nome Sem me soberbecer Sem me vender Quem está entendendo Diga amém Então Quando Deus fala para você Espera Eu tenho para você isso Para o seu ministério Eu tenho isso para você No seu trabalho Eu tenho esse dinheiro Para você Eu tenho Qualquer coisa que você está pedindo Só não é a hora Porque se eu te der Fora de hora A bênção pode virar Maldição Amém gente? Então quando Deus Falar espera Qual é a melhor coisa Que a gente faz? Espera Mas olha aqui para mim Tem horas que Deus Não fala nem não E nem espera Tem horas que ele fala? Sim Deus eu já posso Ter uma igreja De mil pessoas E Deus diz Estou falando a minha Realidade como pastor Já Você já está pronto Está liberado Autoriza lá O Ricardo A ter mil membros Agora aqui O que aconteceu com Daniel Daniel faz um pedido Para Deus Um milagre Orando e jejuando O anjo pega o pedido De Daniel E leva Quando Deus Recebe o pedido Da mão do anjo Deus diz assim Ah isso aqui Pode dar para ele Ouça isso Pode dar O anjo Pega a resposta E vai levar Para o Daniel Que dia Que o Daniel Pediu E que dia Que o anjo Ia levar a resposta Para ele Quem lembra Quem sabe Primeiro dia Ó O anjo Chegou para o Daniel E disse assim Daniel No primeiro dia Que você orou Deus já me enviou Com a resposta No primeiro dia Qual era a vontade De Deus Para o Daniel Que ele recebesse A resposta Que dia Me ajuda No primeiro Quando o anjo Pegou a resposta E foi levar Para o Daniel A Bíblia diz Que um demônio Chamado Príncipe da Pérsia Entrou na frente E falou Aqui você não passa Porque o mundo espiritual Tem hierarquia Provavelmente O demônio Era um sargento E o anjo Era um soldado Um cabo Parou o anjo E o anjo Disse assim Ó O Daniel Fez um pedido lá E Deus autorizou Deus quer dar Para ele Quer dar Hoje Deus não disse não E Deus não disse espera Deus disse Pode receber hoje No primeiro dia Deus ouviu E no primeiro dia Deus me enviou Com a resposta Aí O demônio falou Mas você não vai passar Por aqui Eu não quero Que essa benção Chegue na mão do Daniel Eu não quero Que ele receba isso Que ele viva isso Você não vai passar Irmão O Daniel está lá Sem saber de nada E continuou Orando e jejuando Posso falar a verdade Para vocês O Daniel orou E jejuou 20 dias Desnecessariamente Porque Deus Queria dar para ele Um milagre Que dia No primeiro Quando eu vi isso aqui Irmão Deus falou comigo assim Ricardo Tem um inimigo Do depressa E o Daniel Não tinha como Saber disso Mas eu coloquei Na bíblia E vocês estão sabendo Irmão Quando eu vi isso aqui Eu fiquei revoltado Porque eu falei Então quer dizer Que tem coisas Que eu estou pedindo E desejando Que já era Para eu ter recebido E eu não recebi Porque um desgraçado De um demônio Estou na frente E aí irmão Eu comecei a orar E eu comecei a falar Deus eu não aceito isso E nesse devocional Eu comecei a orar Sozinho Eu estava na igreja E eu comecei a falar Eu não aceito mais Eu ordeno Que o príncipe da Pérsia Eu vou usar esse nome Porque Né É um demônio Que resiste Eu não aceito mais Que esse demônio Trave o que é meu Eu não aceito mais Que aquilo que Deus Não disse não Para mim E não disse espera Diz Você já pode viver Já está na hora Pode pegar Eu não aceito esperar Mas nem um dia O que Deus tem Para mim hoje Eu não aceito esperar Para daqui a pouco O que Deus tem Para mim agora O que Ele quer Que eu espere Eu vou esperar Porque eu sei Que é melhor para mim Mas o que Ele tem Para mim Eu não aceito Irmãos Eu não tenho como Falar para vocês tudo Mas olha Comecei a receber Coisas financeiras Comecei a receber Coisas na minha igreja Terreno Construção A igreja começou Coisas começaram a acontecer Começaram a acontecer Começaram a acontecer Daqui a 30 dias Mais ou menos Que eu tinha pregado Essa mensagem Eu estou almoçando Recebo na igreja Um pastor Aqui do Rio Profeta Ele é profeta E aí ele senta comigo No Outback A gente está comendo E daqui a pouco Está eu, minha esposa Meus filhos O casal de pastores Está com a gente lá O Léo e a Ju E aí o cara Está conversando E a gente falando De futebol De política E não sei o que E papapá E pppp Daqui a pouco Irmãos Esse cara Para a conversa E fala assim Para mim Pastor Tem uma palavra Uma palavra Ela fica aparecendo Assim na sua frente A palavra Agora 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 Eu estou tentando Lembrar mais ou menos O que ele falou E aí ele diz assim Para mim Cara Eu sou profeta E eu falo para você Daqui a uma semana Você vai receber tal coisa Daqui a um mês Vai acontecer tal coisa Ele viu essa viagem Da minha filha da Europa Uns seis meses antes Ele falou Olha ano que vem Você vai receber uma proposta Você vai para a Europa Assim, assim, assim E ele falou Irmão Eu sou profeta Eu sou acostumado com isso Mas deixa eu te falar uma coisa O que eu estou vendo aqui Eu não posso falar Nem que é para de noite Nem quando eu vou pregar Hoje é a noite da sua igreja Eu estou vendo agora Ricardo Aí começou a falar um monte de coisa É agora, é agora, é agora E aí eu estava já ligado No príncipe da Pérsia Que tinha caído Mas o pessoal da mesa Não estava Daqui a pouco Ele vira no finalzinho E diz assim Sabe o que eu estou ouvindo aqui? Ele diz assim Eu estou ouvindo Deus dizer assim para mim Fala para ele Que o príncipe da Pérsia Caiu Vamos aplaudir a Jesus O príncipe da Pérsia Caiu E aí Eu comecei a dizer para Deus Deus, eu queria Eu queria que o senhor me desse Mais um sinalzinho só Porque eu quero pregar isso É muito raro Eu ter uma oportunidade como essa Porque 98% das vezes Que eu saio para pregar Eu saio para pregar Sobre família e casamento Na minha igreja só Que eu prego mensagem Como essa Pastoral, congregacional Para a igreja Mas em alguns lugares Quando eu tenho a oportunidade De pregar Que não é família Não é casamento Eu tenho que trazer essa mensagem Porque é um destravar Para a igreja Para o ministério E para as pessoas O que aconteceu? Eu comecei a pedir Deus Eu quero mais Manifesta no reino físico Que já aconteceu no mundo espiritual E eu não vi ainda Gente Olha, eu comecei a pregar Essa mensagem Agora Esse ano Eu estava na igreja Da Catedral da Família O pastor Salles conhece Tinha uma mulher lá Quando ela chegou em casa Ela me mandou no Instagram Família de Sucesso No direct Pastor Eu estava orando Por uma cura Há meses E meses Eu saí da igreja Cheguei em casa Eu estou completamente curado Eu preguei essa mensagem No lugar Um cara veio e falou Pastor Eu estava com uma venda De um imóvel travada Há mais de dois anos Eu falei Sai da minha frente Príncipe da Pérsia Eu vendi um imóvel Uma questão financeira Foi liberada Outra cura Lá em Colombo Na bola de neve Cura E libertação Coisas que Deus Já disse sim Para você Coisas que Deus Já autorizou Já liberou Já soltou Que você talvez Parou de orar Nem lembra Ou está aí insistindo E aí talvez Não teve a mesma força Do Daniel De orar e jejuar Tanto tempo E o negócio está demorando Mas a vontade de Deus É que você já receba isso E já tenha isso E o que eu queria Que você soubesse hoje Que tem um demônio Um desgraçado Na frente E que você vai fazer O que com ele hoje? Mandar ele sair Você vai dizer Eu não aceito Mais No nome De Jesus Que esse demônio Fique travando Aquilo que Deus Já me Autorizou Receber E viver Chega De esperar Chega De esperar E eu falei Deus me dá Mais um Sinalzinho Mais um Aí minha filha Mais velha Essa Em janeiro Agora desse ano Ela foi para a Europa Em março Ela é amiga Da pastora Sara Castelanos Pastor César Castelanos É a maior igreja Da Colômbia Né E ela A Sara convidou Ela para ir lá Aniversário do filho Vamos para lá Vai ter Vai ter uma convenção Você vem ficar com a gente Primeiro aniversário Do Isaac E já Fica na convenção A Maisa falou Tá bom Foi Chega Maisa lá Dando aniversário E tal Tá lá com o pessoal Né Ficamos Ficaram três anos Sem se ver Por causa de dois anos Por causa do coronavírus Aí foi ver os amigos E papapá Tá lá na Colômbia Daqui a pouco O irmão Ela tá na mesa Comendo E O pastor César E a pastora Cláudia Castelanos Estão lá na mesa Junto E a Maisa Começa a conversar Com eles E a Maisa É uma pregadora Tremenda Maisa E ela senta na mesa E começa a falar Para a pastora Cláudia Algo De Deus E tal E tal A pastora Cláudia Fica tão impressionada Que fala assim Maisa Que tremendo Maisa Amanhã A convenção Acabou Mas nós vamos ter Uma reunião amanhã Com todos os pastores Da MCI Da Colômbia Você pode dar essa palavra Para eles amanhã A Maisa me liga Pai A pastora pediu Para eu pregar Para os pastores Eu falei Minha filha Você nasceu para isso E ela prega Em inglês Espanhol Ela fala inglês Espanhol Italiano Português Pregou Não Vai ter uma reunião Amanhã Com os pastores G12 do mundo Você vai ministrar Para eles de novo Porque o negócio Explodiu lá Maisa vai E prega No segundo dia Para os pastores Do mundo inteiro O pastor de jovens Vira e fala Ah não Você vai pregar Nos jovens amanhã Os dois cultos Pregou nos dois cultos O pastor César Castelano Assiste um Fala não Você vai pregar No domingo E ela simplesmente Foi lá Para participar De uma festa De aniversário E ela pregou Oito vezes Na maior igreja Da Colômbia Gente do mundo inteiro Ouvindo ela Mandando mensagem Falando com ela Agora ela está Com seguidor colombiano Inglês E pregando na Inglaterra E pregando para cá E o ministério Da minha Começou a crescer Foi convidada Para ir para a Europa Do dia para a noite Irmãos O ministério da minha filha Ficou mais conhecido Que o meu Estou aí com 47 anos de idade E ao nascer ontem Coisas que estavam Travadas Foram removidas Do mundo espiritual Isso vai acontecer E atingir suas finanças Vai atingir seu ministério Vai atingir a igreja Vai atingir sua família Vai atingir sua alma Vai atingir uma cura física Irmão Pode ter coisa Que Deus está dizendo E espera Mas eu quero te dar Uma palavra hoje Com convicção Que eu estou vivendo isso Este ano Eu não sei o ano que vem É o ano Da bondade Do Senhor E este ano É um ano de cumprimento De promessas e profecias Promessas e profecias Que você ouviu há anos Vão acontecer Este ano E a palavra Para essa igreja Hoje é Chega De esperar Vamos orar sobre isso Fique em pé No seu lugar Para a gente orar A palavra hoje É Chega De esperar Eu não sei O ano que vem Irmão Mas este é o ano Da bondade Este é o ano Do cumprimento Das boas Palavras de Deus Para nós Tenho certeza disso Se alguém me conhece Sabe que eu sou um pregador De arrependimento Eu sou um pregador De ensinamento Eu não sou um pregador Muito O tempo todo Motivacional Eu amo isso Eu amo isso Mas a palavra De Deus Para nós Hoje Eu estou vivendo É Vão se cumprir As promessas Então deixa eu Falar uma coisa Para você Você vai fazer Uma guerra espiritual Agora Você vai ordenar Esse demônio Sai Dos céus Da minha cabeça Sai dos céus Do Brasil Do Rio Sai dos céus De Campo Grande Sai dos céus Da minha igreja Tem coisa Que travou Só por causa Do demônio Não é Deus Não É o capeta E nós temos Autoridade Para pisar Sobre todo O poder Do inimigo E nada Absolutamente Nada Nos causará Dano algum Agora A gente vai orar A gente vai cantar Mas presta atenção Olha para mim aqui Não se expulsa Demônio com amém Glória a Deus E aleluia irmão Se expulsa Demônio Falando com o demônio Eu estou te dando Uma ordem Sai Em nome De Jesus Sabe o que vai acontecer? O demônio vai sair E como aconteceu com o Daniel O anjo vai chegar E vai aparecer para você Hoje dizendo Homem amado Mulher amada O Senhor já tinha te ouvido Toma aqui O teu milagre Toma aqui A tua resposta E você vai dar o testemunho Aqui em nome de Jesus Essas milagres Que vão ser liberados hoje É para você viver quando? Hoje É para viver quando? Agora Amém? Feche seus olhos E comece a orar Comece a fazer sua guerra Comece a ordenar O príncipe da Pérsia Que saia do caminho Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá ordem Ao príncipe da Pérsia Sai Sai dos céus Da minha cabeça Aquilo que Deus tem para mim Hoje Eu quero hoje Aquilo que Deus tem para mim Agora Eu quero agora Aquilo que já era Para eu estar vivendo Eu vou começar a viver agora Chega de esperar Você não vai segurar mais o que é meu Sai Sai Dos céus Da nação brasileira Sai dos céus Do Rio de Brasília Sai dos céus Do Ministério da Graça Da Tenda do Leão Sai Da vida Dessa família E dessa pessoa E hoje curas Milagres Provisões Respostas Comecem a chegar Que os teus anjos Cheguem meu Deus Envia o Miguel Envia os Migueles Para arrancar esses demônios Da frente No poder do nome E do sangue de Jesus Abra agora os seus lábios E comece a orar Comece a declarar Em nome de Jesus Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Maior é aquele que está na sua vida Do que aquele que está no mundo Chegou o seu tempo Chegou a sua hora E nada mais vai impedir Aquilo que Deus tem para você Aquilo que Deus tem para a sua família Então comece a orar Comece a dizer em nome de Jesus Toda resistência sai Em nome de Jesus Contra o que você tem lutado Qual tem sido a sua batalha Será que é um espírito De incredulidade na sua casa Será que é um espírito De engano De enfermidade Eu não sei Fale com Deus agora Diga sai em nome de Jesus Fale com Deus agora A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Declare bem forte, com a oração. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder, a poder do nome de Jesus. A poder deste nome, aleluia. A poder do nome de Jesus. A poder, a poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esta noite. E nós nos levantamos como igreja. Como pais, mães, homens, mulheres, jovens. E nós declaramos a queda do nosso inimigo. E nós dizemos que o Miguel, os Miguéis sejam liberados. Para agora remover o príncipe da Pérsia. Aquele que estava segurando aquilo que já é nosso. Nós declaramos isso. Nós declaramos isso. E declaramos que este altar vai se encher de milagres e respostas. No nome de Jesus, diga comigo, todo mal. Todo mal. Caia por terra. Caia por terra. Agora. E diga bem forte. Chega. Chega. De esperar. Chega. E agora receba uma ministração de milagre para a sua casa. Aleluia. E agora, pela fé. Você pode ver que a resistência foi tirada pelo poder no nome de Jesus. Deus. Nós vamos declarar. Os céus estão abertos. O reino de Deus está descendo sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre aquilo que eu sei ao teu coração. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Que se abram os céus. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que o teu reino vem. Direga em Deus. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Grande Deus. Que nos céus fechados se abram. Teu reino venha morrer A nossa fé e esperanças estão em Deus Grande Deus Teu reino venha morrer A nossa fé e esperanças estão em Deus Grande Deus Teu reino venha morrer A nossa fé e esperanças estão em Deus Grande Deus Levante as suas mãos Veja as bênçãos do Senhor vindo sobre ti Oh, recalava a chambara Sinta o cheiro das águas Sinta o mover do Espírito O vento de Deus Movendo você Sinta o ovário do Espírito Santo E Deus trazendo o novo E dizendo meu filho, minha filha Chegou o tempo Essa é a tua hora Deus fala pra pessoas aqui Para de olhar pra trás Para de olhar praquilo que eu fiz no passado Eu tenho coisa nova pra você Eu tenho um futuro Eu tenho esperança Deus tem coisas novas Diga Senhor eu recebo Eu recebo Eu quero profetizar sobre a sua vida Que por esses dias você terá boas notícias Oh, quem recebe aí da glória a Deus Eu profetizo que você vai receber meu irmão Minha irmã, aquela ligação que você está esperando E vão dizer A causa na justiça saiu Oh, charalabacombara Ei, aquela porta de emprego Saiu Você foi chamado no concurso Ah, sabe aquele parente Você tem orado por ele Foi na igreja Levantou a mão e aceitou Jesus Chegou o tempo Chegou a hora Encha o teu coração de expectativa Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida Porque Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais E infinitamente mais Quem pode dizer glória a Deus? Infinitamente mais Do que você tem pedido Ou pensado Segundo o seu poder Quem você opera Olha, quem crê que vai viver o infinitamente mais? Dá um forte aplauso ao Senhor aí E se abra os céus Que o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Oh, 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 oh E o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Que se abra os céus Que o teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Oh, aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas eu recebi essa palavra Quantos aqui receberam essa palavra? Oh, aleluia! Chega de esperar aquilo que já é seu Aquilo que já foi liberado para a sua vida Para a sua família Vai chegar na sua mão Oh, diga amém! Aleluia! Antes de encerrar esse culto Eu quero fazer um convite para você Eu não posso terminar esse culto sem falar isso Você que está aqui com a gente hoje Quem sabe você Foi convidado por alguém Quem sabe você sentiu no teu coração E foi atraído até esse lugar Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor Você que por algum motivo se afastou Ou se desviou dos caminhos do Senhor Eu quero fazer uma oração especial por você Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica Ou você que está afastado Se você deseja nessa noite Entregar a sua vida para Jesus Aonde você estiver Faz um sinal com a mão Deixa eu orar contigo Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus Tem alguém que deseja retornar para Jesus agora Voltar para Jesus Alguém que deseja entregar a sua vida Nas mãos de Jesus hoje Aonde você estiver Faz um sinal com a tua mão Balança a tua mão aqui Deixa eu ver se tem alguém Faz um sinal com a mão Que deseja entregar a sua vida para Jesus Ou voltar para Jesus Tem alguém que deseja fazer isso agora? Aonde você estiver Levanta uma de suas mãos Eu vou orar por você agora Eu vou fazer essa oração por você agora Tem alguém? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quantos foram abençoados com essa palavra? Querido, a palavra foi liberada para você A palavra foi liberada para a tua família Eu estou saindo daqui com a minha vitória nas mãos Diga amém Aplauda Jesus mais uma vez Porque Ele é digno de receber toda honra E toda glória Oh, aleluia Oh, aleluia Louvado seja Deus Obrigado, pastor Ricardo Obrigado, pastora Obrigado Eu quero incentivar você A comprar esse material Um desses livros Ou mais livros Você pode comprar para você E dar de presente Porque, com certeza Essa literatura Esses livros Vão abençoar a sua vida Passa lá Na nossa livraria Na nossa lojinha E adquira o material do pastor Ricardo Amém? Obrigado pela tua presença Nós estamos chegando no final O que tem na nossa área gourmet lá hoje? O que tem lá mesmo, hein? Panqueca É muito forte Na nossa área gourmet Deixa eu ver Olha aí, ó Panqueca de frango Com arroz e salada É o combo Meu Deus Aí, ó Com refrigerante Dez reais Sem refrigerante Oito É muito forte Brasil Passa lá, gente Passa lá A cafeteria também está funcionando Nossa área gourmet No final do culto Pastor Ricardo Mais uma vez Obrigado Por estar com a gente aqui Deus abençoe você A igreja A família Deus também leve vocês em paz Para a casa de vocês Deus abençoe a sua vida Faz com a tua mão assim, ó Que Deus abençoe o teu final de semana Que Deus abençoe você Tua família Que Deus guarde você E abençoe Todo o teu final de semana Vamos levantar nossas mãos Se o inimigo vier contra nós Por um caminho Por certinho Ele vai ter que fugir Mil cairão ao nosso lado Dez mil A nossa direita Mas nós não seremos atingidos Vamos dizer Graça e paz Da parte de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém 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 Amém